Olá amigos da 12 Intes Brasil, para quem ainda não sabe a gente tem vários títulos de CDs nacionais e importados aqui na 12 Intes dá uma conferida lá no site, se por acaso algum você não achar cadastrado, entre encontrado no chat da página no facebook ou no site www.12intesbrasil.com e tenha mais informações, vamos lá, Pet Shop Boys, lembrando que todos originais, ok? Brandy Monica, Tony Locke, Mariah Carey, Lina Santiago, single, Just Because I Love You, Michael Jackson off the wall, edição especial Will to Power, Mamonas Assassinas, Red Hot and Dance, Aprovado Jovem Pan Vol. 2, Noturno, esse CD é um pouquinho difícil de achar tem várias músicas legais aí, ó e para fechar, Lighthouse Family, todas as melhores músicas do Lighthouse Family nesse CD, ok? dá uma conferida lá no site, a maioria já está cadastrado, mais informações, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, ok? 12 Intes Brasil, sempre trazendo várias novidades aí para vocês, aguardamos a sua visita